Então pessoal, tô aqui numa outra sala também, galera de biomedicina, tá cheio de acadêmico aqui, acadêmicas, né? Tá bacana, tô aqui com o professor Diego, que tá fazendo uma ação legal mesmo, né Diego? Ah sim, pelo menos esse aporte a gente consegue fazer um atendimento muito bacana pra comunidade, porque são três exames assim que consegue pegar do início quem tá com alguma doença crônica, né? Às vezes com diabético, hipertensão, né? Muita gente não sabe também o tipo sanguíneo, e às vezes facilita o atendimento médico, né? Ah, o curso de biomedicina na Unesc é um curso relativamente novo, né? Sim, a gente tá desde 2012, né? Então a gente formou as primeiras turmas, mas já é um curso que é consagrado no Brasil, né? Já é um curso que já tem o seu espaço, já é um curso que já tem o espaço junto do diagnóstico médico, né? Não tem como fazer a clínica sem ter um bom profissional pra fazer a análise dos exames. Tem que passar por um... Tem que passar, não tem jeito. E hoje aqui, tipo a sanguínea, aferição de pressão? Nessa parte fazendo a aferição de pressão, e as moças já olham assim o tipo de sanguíneo, e como que tá a glicemia, né? Que popularmente a gente fala no açúcar no sangue, né? Tá certo. Tá joia? Você sabe o seu tipo sanguíneo? Não? Se é positivo? É maior? Nada? Pois é, né? O meu tipo é negativo, mas é o que a gente faz aí procurando pra poder ajudar no diagnóstico. É ou positivo? Ah, é positivo? É, só recebe de si, né? Já fica complicado, fica mais difícil. Complicadíssimo, raríssimo. Professor, parabéns pelo seu talento. A galera tá com tudo e eu quero ir na forma cura. Ah, com certeza. É fevereiro, fevereiro já tá os convites aí já. Tranquilo. Ótimo, então. Parabéns. Bom, tá bem. Então, meu amigo Cito, tô com um amigo aqui de tanto tempo, que é o Nascimento. Ele que é um dos mantenedores, mantenedores da Unesc, desde muito tempo. Juntou ele e o professor Cury, e com certeza a cada ano que passa a Unesc cresce mais, é muito bacana. Curso de biomedicina hoje aqui, e o Nascimento também é diretor agora também, né? Nascimento, tudo na pá, não? Tudo, graças a Deus, tudo em paz. É um prazer enorme recebê-lo aqui conosco. De longas datas, né, nós já somos conhecidos. A gente não pode falar que faz mais de 30 anos, porque senão vão achar que nós somos velhos. Mas a Unesc, ela completa esse ano 33 anos de atividade aqui na região, e sempre trabalhando pra comunidade, sempre trabalhando pro bem comum. E a gente fica muito feliz de poder participar com a comunidade, de vir num colégio desse hoje aqui com todos os nossos professores, toda a nossa equipe, e participar com a comunidade. Isso é muito bom. Muito bacana. Fico feliz de entrevistar você a cada 5 anos, a gente fala, porque a primeira entrevista lá em 84, quando eu cheguei, que eu fiz aqui, por acaso foi na cerâmica, com você. Exatamente. E é muito bacana, e a sua evolução é muito legal, quero te dar os parabéns. Não, obrigado. Na verdade, nós estamos aqui há mais de 40 anos, né, no estado de Rondônia. Então é um estado que a gente cresceu junto, então a gente tem uma responsabilidade social, de participar, de ajudar isso aqui a desenvolver. E é por isso que a gente faz isso com o maior carinho, Genésio. Eu sei que nós fomos companheiros desde a época do Bianx, já dancei muito lá no Bianx com a turma, e a gente tem o orgulho de poder morar em Rondônia, morar em Cacuol, e estar sempre contribuindo com a nossa sociedade para que ela cresça. E a Unesc está sempre lá, à disposição de você, vá lá fazer uma visita, tomar um café conosco, leva toda a sua equipe, que será muito bem recebida. Muito obrigado. E o programa está à sua disposição também. Ah, e hoje, só para falar para você também, né, que a Unesc se expandiu, né, hoje a Unesc está em Vilhena, em Vilhena nós temos curso de Medicina, nós estamos em Giparaná com curso de, vários cursos de Engenharia, nós estamos em Porto Velho com vários cursos de Engenharia. Então hoje a Unesc é do estado de Rondônia, e nós estamos contribuindo para esse estado desenvolver. Fico muito feliz por isso, e feliz de ver você aqui conosco. Você sabe que eu sou antes de você, porque o dia que eu estava no gabinete do prefeito Josino, chegou aquele rapaz alto, com aquela voz de FM, prefeito, o MEC liberou para fazer a faculdade. E eu falei, como é que é seu nome, Ismael Cury? O professor Cury, né, é o nosso fundador, o idealizador de tudo isso, é uma pessoa que a gente admira muito, é um intelectual, e é uma pessoa que vai estar sempre no nosso coração. Parabéns, meu querido. Obrigado, um abraço para você. Valeu. Valeu.